Olá, voltei. Gente, eu voltei porque o Eric pediu pra eu fazer um vídeo dando a minha opinião de algumas perguntas que ele fez. Ele me perguntou assim, Lu, dá pra viver do YouTube? E depois ele me perguntou, quanto que tem que ter de visualizações mensal para pelo menos se manter? Exemplo, um salário mínimo. E ele disse que quer fazer vídeos, mas tem medo. Eric, eu sugiro que você faça o vídeo, não pense e faça. É muito mais tranquilo do que você fica imaginando na tua cabecinha. Faça vídeo, faça, vive a sua experiência, não tenha medo. Então eu vim aqui responder essas perguntas que o Eric fez. Mas é tudo baseada na minha humilde opinião. Ok? Combinado? Mas, gente, antes de responder, eu quero falar pra vocês. Se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito do meu canal. Se inscreva, aproveita e faz um tour aqui no meu canal do YouTube, né? Lupa Ganelli. Vocês vão encontrar vários vídeos muito interessantes. Tem vídeo de várias dicas, dicas de tudo, sobre várias coisas. Enfim, precisou resolver um problema? Vem no canal da Lupa Ganelli que vai ter uma super dica ajudando a você resolver esse problema. Acredite. Vai lá no meu canal, se inscreva. Se inscreva aqui mesmo. Você pode se inscrever através desse vídeo, aqui embaixo. E depois, nada impede que você faça um tour pra você conhecer os outros vídeos que eu tenho. Tá bom? Então, ok. Convite feito. E agora eu vou responder a pergunta. Então, ele me perguntou. Vamos lá pra primeira pergunta. Dá pra viver do YouTube? Eric, amigo, eu vou te responder que sim. Dá pra viver de YouTube? Aí eu vou te responder também. Ou vou te falar. É fácil? É uma pergunta que eu te faço. Eu pergunto e eu mesma já respondo. Não. Não é fácil. Mas a tua pergunta foi. Se dá pra viver de YouTube? Eu te falo que sim. Dá pra viver? Porque tem... Agora, também, outra pergunta que eu faço. Eu vivo do YouTube? Não. Ainda não estou nesse nível. Mas, quem sabe, um dia chegarei. E eu falo pra você. Não só dá pra viver, como... Dá também até pra guardar um dinheiro. Entendeu? Porque eu conheço pessoas que abandonaram a própria profissão. A profissão que tinha anteriormente. Né? Do YouTube. E quando descobriu essa coisa aqui do YouTube. Largou a profissão. E se dedicou só ao YouTube. E hoje vive muito bem. Obrigada. Só de YouTube. Só fazendo vídeos para o YouTube. Só não, né, gente? Que, né? Esse trabalho aqui é realmente um trabalho. Quando a pessoa quer se empenhar mesmo. E fazer disso uma profissão... É pauleira. É trabalho, viu? Eu mesma posso falar isso. E... E conheço pessoas que... Né? É... Eu conheço esse tipo de pessoa. Já conheço também gente que até o marido já largou a própria profissão. O trabalho que tinha anteriormente. E também está vivendo de YouTube. E... Enfim... É... Já ouvi casos de pessoas que falaram que tem gente que já comprou carro. Já comprou casa. E eu acredito sim, gente. Porque o YouTube dá muito dinheiro. Dá dinheiro sim. Só que assim... É fácil? Não. É para todos? Não. Porque do mesmo jeito que tem pessoas que estão vivendo do YouTube. Eu conheço muita gente também que já faz vídeos há anos para o YouTube. E que nunca ganhou nem um centavo. Entendeu? Então assim... Ou que se ganhou, ganhou 100 dólares por ano. É... Então é pouco. Então assim... Não... Não é para todos. Mas... Tem essa possibilidade sim. Dá para se viver. Respondido? Agora eu vou responder a outra pergunta. Quanto que tem que ter de visualização mensal para pelo menos se manter? Exemplo. Um salário mínimo. Então assim... Quanto que está o salário mínimo? Não sei. Que vergonha. Acho que é 700 reais que está o salário mínimo. Não sei. Mas eu vou dizer para você assim. Se você tiver 500 mil... Olha... 500 mil visualizações no YouTube. O YouTube te paga 600 dólares. Ok? Aí você me pergunta. Quanto que é 600 dólares, Lu? 600 dólares hoje... Se fosse hoje... Você receberia mais ou menos... De 1.400 a 1.500 reais. Ok? Então vamos colocar 1.400 que fica mais fácil. Aí você vai... Tem que ver. Você consegue viver com 1.400 reais? É... Entendeu? Tem muita gente que não consegue. Tem outros que talvez já consiga. Entendeu? Então se para você... Você consegue viver com 1.400 reais... Dá para você abrir um canal aí no YouTube... E manter uma média aí de 500 mil visualizações mensal. Agora... Aí é fácil ter 500 mil visualizações mensal? Não. Não é fácil. Porque... É... Mas... É possível. Mas assim... Só que também não é fácil. Mas vamos supor... Pode colocar para metade. Então... Vamos colocar 250 visualizações mensal. 250 mil visualizações mensais. Já vai para 300 dólares. O que seria mais ou menos quanto? 700, 800 reais. O salário mínimo. Então quer dizer... E tudo depende também... A quanto está o dólar, tá? Porque se o dólar cair de novo... E voltar a 2 reais igual antes... Já diminui bastante o ganho. Mas enfim... Por enquanto está 2 e pouco, né? Então... E... E é isso assim... Eu acho assim... É... Eu conheço muitos canais que tem 1 ano, 2 anos de YouTube e tem 100 mil visualizações. Então isso quer dizer que em 2 anos de YouTube, 2 ou 1 ano, a pessoa conseguiu ganhar uma média de 100 dólares. Agora é claro, eu estou te falando assim... Só para explicar. Eu estou te falando assim... Ah, 500 mil visualizações a pessoa ganha 600 dólares. É uma média... É uma média... Porque na verdade esse valor varia... Por vários motivos... Por vários motivos... Que eu não vou ficar aqui entrando em detalhes... Porque são motivos técnicos... Mas um dos detalhes que eu posso te dar é... É... Que se... Quanto mais pessoas assistirem a publicidade... Ou clicar na publicidade... Mais você ganha. Só que essa é uma média, tá? Às vezes aqui no meu canal eu faço 400 mil visualizações e ganho 600 dólares. Não precisa nem chegar às 500 mil. 400 mil eu já ganho 600 dólares. Como às vezes eu faço 600 mil visualizações e fico com 600 dólares. Então para você ver... Varia. É uma variação. Mas então eu estou te dando uma média, tá? É uma média, não um número exato. Mas em média, 500 mil visualizações... Você vai ganhar 1.400 reais. Ok? E aí você tem que batalhar para conseguir... Essa... Esse número. Essas visualizações. Que aí... Já vai entrar em dicas... De como aumentar as visualizações do canal. Eu prometo que eu vou fazer vídeos... Dando dicas de como aumentar as visualizações do canal. Mas isso, gente, são dicas. Porque na verdade não tem uma receita de bolo, sabe? Não tem uma... Infelizmente, não tem. Não tem um manual de como o ganho que realmente funcione. Tem coisas que pode te dar um norte. Mas que vai realmente funcionar... Seria lindo e maravilhoso, né? A gente conseguir ter esse manual. Mas não é assim que funciona. Agora o que eu posso te falar é o seguinte... Que acontece muito assim... Tem gente que fala assim... Ah, Lu... O teu... O... Você... O teu canal faz sucesso porque você faz receita caseira. Tem gente que, né? Fala isso. Ok. Realmente, o forte do meu canal é receita caseira. O forte do meu canal. Só que eu já vi... Aí a pessoa pensa... Ah, então é só eu ir lá... Abrir o meu canal... E começar a fazer também receitas caseiras. Que eu também vou ter muitas visualizações igual a você. Só que, gente... Não é assim que funciona. Porque eu já vi muitas pessoas... Indo nessa... Fazendo esse tipo de coisa. Até pegando dicas realmente minhas. E nem dando os créditos, tá? E... Não conseguiu o mesmo... Não teve as mesmas visualizações. Não conseguiu uma boa visualização copiando as minhas receitas. Ou muitas vezes nem também copiando as minhas receitas. Mas dando dicas caseiras. Ninguém assistiu. Ou poucas pessoas assistiram. Então, isso que eu falo. Às vezes você tem que ver... Qual é uma coisa que você se identifica. A tua verdade. Porque muitas vezes pode ser que você nunca nem usou receita caseira. Só quer fazer receita caseira porque você quer se valer dessa audiência... Pra ganhar um dinheiro com receita caseira. Então, fica aquela coisa artificial, superficial. E as pessoas se ligam nisso. Então, não convence. E se você não convencer... As pessoas não vão te assistir. Então, eu recomendo que você faça uma coisa de verdade. Porque pra mim, receita caseira é de verdade. Eu sou uma adepta das receitas caseiras. Há anos. Minha mãe é uma adepta das receitas caseiras. Então, é coisa que veio de mãe pra filha. E as pessoas sentem essa verdade. Por isso as pessoas assistem meus vídeos de receita caseira. Mas não quer dizer que se você for lá fazer receita caseira... As pessoas vão assistir também. Como é o que já está acontecendo aí. Muita gente me copiando... Mas as pessoas não estão assistindo. Entendeu? Como tem outras pessoas também... Que tem canais que falam de receita caseira. E também tem bastante visualização. Até mais que as minhas. Enfim. É isso. Mas eu acho que você tem que encontrar um assunto. Um tipo de coisa que você realmente se identifique. Só isso. Se você se identifica com aquilo que você quer falar. Eu acho muito difícil de dar errado. Vai dar certo. Entendeu? Porque no YouTube não tem uma regra. Eu acho que tem muita coisa que as vezes as pessoas não apostam. E dá super certo. E tem aquela coisa que parece que tem tudo perfeitinho. Tudo certinho. E aí não vai. Não rola. Talvez as pessoas já estão cansando muito dessa coisa de... Todo mundo muito igual. Toda aquela coisa da perfeição. Tudo certinho. Acho que as pessoas querem a coisa mais natural mesmo. Entendeu? Porque eu já vi muita gente falando... Ah, porque aquela não é perfil. Não é perfil de um canal grande. Não vai ser canal grande porque não é perfil. Eu não acredito muito nessa coisa. O que é perfil? O que não é perfil? Eu acho que você tem que ser você. Original. Não querer copiar o outro. Ah, porque aquele canal é grande. Então eu vou copiar a famosona. Talvez é aí que tá o erro. Porque você tá querendo copiar a famosona. Eu acho que você tem que ser autêntico. E aí vai ter tudo pra dar certo. Entendeu? Consegui me explicar. É isso. Você perguntou se... Você perguntou se dá pra viver do YouTube. Te falo que sim. Eu não vivo ainda do YouTube. Mas tem muita gente que vive. E tá muito bem. Obrigada. E você me perguntou quantas visualizações tem que ter mensal pra ganhar um dinheiro. Então eu te falo. 500 mil visualizações. E 500 mil visualizações dá o valor de 600 dólares. O que dá em torno de 1.400 reais. Ok? Foi respondido a tua pergunta. Missão dada. Missão cumprida. Se você tiver mais alguma dúvida. Não ficou claro. Não respondi. Ou se tiver outras dúvidas. Se a partir desse vídeo gerou outras dúvidas. Pode deixar o comentário. Pode deixar a pergunta aqui embaixo nos comentários. Que eu responderei com o maior prazer. Ok? Faço um outro vídeo especial. E é isso. Espero que realmente eu tenha conseguido ajudar. Eu prometo que eu vou voltar com outros vídeos. Dando dicas de como fazer crescer o canal. Até mesmo baseado em coisas que eu aprendi lá no curso do YouTube. Da Google Brasil. E é isso. E o recado de sempre. Quem gosta da Lupa Ginelli. Dá joinha no vídeo dela. Dá joinha aí gente. Que eu fico feliz. E sei que eu sou querida. Tá bom? Era isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.